A Muitos Anos Passados Nunca Deu Mais Mola Quando Alguém Lhe Pedia Os Anos Foram Passando E Ele Continuou Com A Mesma Atitude Até Que Um Dia Chegou Batendo Em Sua Porta Uma Folha De Reis Lhe Pedindo Mais Mola Pra Festa Do Dia Seis Segurando A Bandeira Fazendeiro Foi Sorrindo Vou Lhes Dar Uma Esmola Já Que Estão Me Pedindo Minha Prenda É Muito Boa Mas Tem Que Levar Agora Vão Pegar Aquele Boi Que Está Amarrado Lá Fora Quero Ver Se O Santinho Realmente É Poderoso Em Quem Amante Se Põe Na Região É Famoso Se Alguém Dos Fuleões Conseguir Ficar De Pé A Partir Desse Momento Serei Um Homem De Fé O Boi O Boi ao Ver A Bandeira Ajoelhou-Se No Chão Levantou Já Sem O Laço Acompanhou Os Fuleões Fazendeiro Arrependido Pediu Perdão Pra O Senhor A Partir Desse Momento Santo Reis É Meu Protetor A Partir Desse Ensuro A Partir Desse Homendor A Partir Desse Malaysia A Partir Desse Mullos A Partir Desse Momento